Olá amigos e amigas do canal Acelera Export, é uma alegria muito grande sempre que começa uma nova semana encontrar vocês que acompanham o nosso canal. Você que está interessado, que você estuda comércio exterior, um profissional, empresários, um abraço, tá certo? Se é a primeira vez que você está visitando esse canal, eu quero dar as boas-vindas e fazer um convite para você se inscrever no canal. Se inscreva agora, não perca tempo, tá? Esse é um canal de comércio exterior e a gente está comprometido em levar conteúdos relevantes para ajudar você a exportar mais e a importar mais e melhor. Atualmente, nós estamos numa série, tá? Sobre empregabilidade. Nós estamos vivendo uma grande crise mundial, aqui no Brasil não é diferente, a crise está muito forte e muita gente quer uma nova profissão, precisa de realmente encontrar novos desafios e o comércio exterior é perfeito para quem quer uma nova profissão, tá certo? Não estou dizendo que é um desafio fácil, mas é possível. E nós, inclusive, aqui na descrição desse vídeo, todos os vídeos, todos os links dessa série você encontra, se você perdeu algum dos episódios, vai aqui quando terminar esse vídeo, assiste os outros vídeos dessa série e no vídeo de hoje, tá? Nós vamos falar sobre o gerente de exportação. É o sétimo vídeo de oito, tá? E aí, na próxima semana, nós vamos terminar, tá? O oitavo vídeo, o diretor de comércio exterior. A função do diretor, hoje, vai ser o gerente de exportação. Você quer saber quais são as responsabilidades e os desafios do gerente de exportação? Então fica nesse vídeo até o final. Bom, pessoal, então vamos começar o vídeo de hoje. Nós vamos falar sobre a função do gerente de exportação, ou Export Manager, ok? É um termo usado tanto aqui no Brasil como internacionalmente. que coordena todas as operações de exportação. Realmente é a função top, é quem realmente desenvolve esse negócio. De muita responsabilidade, muitas vezes é a realização de toda uma carreira, você se tornar um gerente de exportação. E se um dia você quer se tornar um gerente de exportação, a figura que coordena todo esse trabalho numa empresa brasileira ou mesmo internacional, esse vídeo é pra você, você vai entender quais são as responsabilidades. Eu não vou aqui abordar, tá certo? As competências, porque senão esse vídeo ficaria muito longo, não é o objetivo. A gente não pretende com um vídeo como esse, um vídeo de 15, 20 minutos no máximo, esgotar o assunto, é impossível. Isso a gente faz através dos cursos. Inclusive, nós formamos traders internacionais e gerentes de exportação. O gerente de exportação seria o gerenciador dos traders e das equipes de comércio exterior, tá certo? Inclusive, essa semana, dia 29 de novembro de 2020, nós vamos começar uma nova turma, a última turma desse ano, tá certo? E em 2021 teremos novas turmas, mas eu ainda não sei quando será isso, tá? Se você quer se tornar um gerente de exportação, um trader internacional, faça esse curso, muito importante, tá? Eu vou deixar também no link de descrição desse vídeo, pra você poder se inscrever ainda, dá tempo, e participar da última turma de 2020 do curso Master Trader Internacional. Esse é um grande passo pra que você realize o sonho. Agora hoje, vamos começar falando sobre essa função. Então, primeira coisa, a primeira grande responsabilidade de um gerente de exportação, tá? É a adequação da empresa. Que adequação é essa? Uma empresa precisa ter capacidade exportadora. Não é qualquer empresa que você vai conseguir fazer exportação, porque ela precisa ser competitiva. Inclusive, eu quero mandar aqui uma dica de livro pra você, tá? Você pode comprar esse livro aqui, ó. O Exportador, do meu amigo professor Nicola Minervini. Um livro muito legal, tá? Ele tem um checklist muito bom de todo o trabalho do gerente de exportação, o Export Manager. Se você quer saber em profundidade, compra esse livro. Vou deixar também o link aqui na descrição desse vídeo. Você acessa o nosso website, aceleratexport.com. Então, lá tem biblioteca. E aí você tem o link pra você poder comprar esse livro. Compre esse livro porque, se você quer se aperfeiçoar no comércio exterior, na área de exportação, esse livro é leitura obrigatória. Vai lá e não perca de comprar esse livro, tá? Então, a adequação da empresa. E essa adequação, o que que envolve, tá certo? Envolve os procedimentos de qualidade, embalagem, tá? Preparação da equipe, as normas de controle de processo pra que você atinja os padrões de qualidade internacionais. Então, antes de uma empresa exportar, mesmo que ela seja grande, não importa, ela, de repente, nunca atuou na exportação. Primeira coisa, você precisa adequar a empresa, adequar, inclusive, o marketing, tá? Os catálogos, tem toda uma linguagem. O próprio website da sua empresa precisa, realmente, de ajuste. Então, a adequação da empresa para a exportação, tá? Vou colocar aqui, ó, EXP, é a primeira coisa, a primeira responsabilidade de um gerente de exportação é fazer essa adequação, tá certo? Segundo ponto, tá? O segundo ponto, otimização da logística. Por quê? Porque é importante que você reduza os custos pra que a sua importação no destino, você exporta alguém e vai fazer uma importação. Seja mais barata possível pra que exista competitividade, tá? No vídeo anterior, eu falei sobre o gerente de compras. O gerente de compras tem que zelar pela competitividade. Se você quer assistir esse vídeo, vai aqui na descrição desse vídeo e tem lá o link pra você assistir. Então, se coloque no lugar de quem tá comprando de você. Ele quer comprar um produto que tenha boa competitividade, mas não só preço. Tem a questão do transit time, dos fretes e tudo mais. Então, a otimização da logística pra que essa operação fique mais barata pro seu cliente no destino, também é uma responsabilidade do gerente de exportação. O gerente de exportação, que consegue fazer sua equipe de traders e sua equipe de comércio exterior, tá? Para otimizar a operação, para que a empresa seja competitiva, vai vender muito mais, tá certo? Terceiro ponto. Estrutura de distribuição. E a estrutura de distribuição no país de destino, tá certo? Que estrutura é essa? Você vai distribuir com armazém próprio? Você vai distribuir através de um distribuidor? Você vai vender diretamente ao consumidor final? Como que você vai distribuir? De novo, aqui você tem que se preocupar, tá certo? Com os custos. Muito importante. Como esse produto vai estar à disposição do seu mercado-alvo. Então, é uma preocupação muito importante. Tanto da parte de estrutura física pra armazenar o produto, como também as equipes de vendas, tá? Porque aqui você tem que pensar em distribuição e vendas, tá certo? Então, essa é a terceira atribuição. Quarto ponto importante. Seleção de mercado e país-alvo. Talvez até eu poderia ter colocado esse tópico antes do distribuição. Faz até mais sentido. Mas o que é isso? Você precisa determinar quais são os melhores mercados para o seu produto. E, obviamente, nós estamos pensando a partir aqui do Brasil. Não é qualquer mercado que vai servir pra você. Você precisa pensar nos acordos bilaterais que o Brasil tem. Então, se você exporta para o Mercosul, tem uma série de facilidades. Então, a Argentina... Não estou falando aqui das questões econômicas e financeiras do momento atual. Não. Mas o mercado do Mercosul é um bom mercado porque existe um acordo de facilitação. Agora, não é só com o Mercosul que o Brasil tem acordo. O Brasil tem também com a Índia, por exemplo. A Índia tem um acordo com o Brasil. Inclusive, se você quer saber mais dos acordos que o Brasil tem com o mundo, no site do MDIC, vou deixar o link aqui embaixo, existem lá vários acordos e você pode se aprofundar. Faça esse estudo que é muito importante. Na página do MDIC você encontra essa informação. E é a partir desse estudo que você vai definir também proximidade. Se você tem acordo e é próximo, você deveria priorizar. Tá certo? O Brasil também tem acordo com o México e por aí vai. Então, você precisa também fazer esse trabalho. Essa é a quarta atribuição do gerente de exportação. Vamos pra quinta. Seleção de parceiros. Quem são esses parceiros? Os representantes, os agentes comerciais. Porque você precisa ter uma presença permanente no país de destino representando a sua empresa. Não necessariamente um representante legal, mas um representante comercial. Eu mesmo represento diversas empresas mundiais aqui no Brasil. Sou um representante comercial dessas empresas internacionais. Inclusive, nós temos no nosso site um curso representante de empresas internacionais. Curso interessante pra você fazer. Vai no nosso site e procura mais informação. Tá certo? Então, a seleção de parceiros é fundamental. Aí você tem o agente, o distribuidor. Porque, em alguns casos, o distribuidor vai ser a maneira que você vai ganhar escala no país de destino. Então, você precisa determinar quem são os melhores. E tem todo um perfil pra isso. Tá certo? Você não pode escolher qualquer um. Não é o que aparecer. Tem que ter uma inteligência por trás. Sexta responsabilidade do gerente. Promoção comercial. É o marketing da empresa. E como que você faz isso? Através das feiras, rodadas de negócio. Inclusive, nós temos um curso também no nosso site. Visita nosso site, pessoal. Não se limite só a assistir esse vídeo aqui no YouTube gratuito. Faça os cursos. Se aprofunde. Porque, esse aprofundamento, eu até vou fazer aqui uma metáfora. São como as ferramentas. É como você ter ferramentas pra você fazer um trabalho manual. São os cursos. Sem essas ferramentas, esse conhecimento, você não vai conseguir fazer bem o trabalho. Só com as suas mãos, você não chega lá. Você tem que ter essas ferramentas. São os métodos. Então, faça os cursos, tá certo? É importante, tá? Então, a promoção comercial também é outra responsabilidade. E tem toda uma técnica. Inclusive, hoje, muito importante, a promoção através da internet, dos canais do YouTube. Hoje, através da web, você faz promoção comercial. Aliás, estamos em época de pandemia. Hoje, basicamente, é essa maneira que você tem pra promover. E enviando as amostras, obviamente. Mas, a comunicação pode ser feita à distância, tá certo? Sétima responsabilidade. Mediação de conflitos comerciais. Poxa, Carlos, conflito... Veja, em todo negócio comercial, haverão conflitos. E o gerente de exportação precisa estar preparado pra mediar o conflito. Porque um conflito, que é um desacordo por, por exemplo, questões de qualidade, outras mais... Você não vai resolver isso de forma judicial. Não, você precisa mediar. E tem toda uma metodologia. Nós também temos um curso sobre isso. Negociação e mediação de conflitos. É um curso que nós temos também no nosso website. E o gerente de exportação, ele tem que entrar. Porque aí ele vai ajudar ao trader a negociar e a resolver o problema. Porque a ideia é um relacionamento com o seu cliente de médio e longo prazo. Problemas podem acontecer. Mas você precisa acertar isso pra que a relação comercial perdure no médio e no longo prazo. Que aí vai trazer os resultados econômicos e financeiros pra sua empresa. Tá certo? Então, oitavo ponto. Visita a clientes estratégicos. O trader, ele tem que visitar os seus clientes. Mas existe um grupo de clientes estratégicos. São os que compram maior volume. Estão nos países. Alvo mais importante. Que o gerente de exportação precisa visitar junto com o trader. Você não vai ter que visitar todos. Nem só aquele que você gosta mais do cliente. Não. Mas os clientes estratégicos, o gerente de exportação precisa visitar. Então, é importante essa visita até pra apoiar o trader. Muito importante isso. Nono. Liderança de equipes de trabalho. E quando eu coloco liderança. Aqui tá envolvendo, por exemplo, a motivação. Incentivar, orientação. O gerente de exportação precisa ser um líder coach. Um líder que treine a sua equipe. E não só a equipe direta, que são os traders e a equipe de comércio exterior que faz a documentação. Não. Mas as equipes funcionais que cuidam do processo de exportação. O pessoal da qualidade. O pessoal de desenvolvimento de produto. Então, o gerente de exportação precisa motivar e orientar. Aumentar, dando insights e feedbacks importantes pra que haja evolução e melhoria contínua. Muito bem. E por último. Décimo ponto. Planejamento estratégico. E correção dos planos de ação. Tá? Você precisa sim ter planos estratégicos. Não é porque nós estamos vivendo o mundo VUCA, né? Que é o mundo volátil, incerto, complexo, ambíguo. Eu já fiz um vídeo sobre isso. O mundo VUCA. Se você não viu esse vídeo ainda, também é interessante. Procura ele no nosso canal. Entenda o que é o mundo VUCA. Mas não quer dizer com isso, apesar do mundo estar realmente muito volátil, complexo, que você não possa fazer planejamento. Tem que fazer. Agora, o segredo. Correção de rota. Você precisa corrigir o plano de ação, tá? Para você atingir a estratégia. Porque toda estratégia tem crescimento, melhoria de rentabilidade. Toda estratégia tem isso. Agora, como você faz isso? Isso é os planos de ação. E as condições de mercado mudo você precisa ajustar. Tá certo? Então, basicamente é isso, tá? Que são as grandes responsabilidades do gerente de exportação. Agora, como você faz isso? São as ferramentas que eu falei. Cada coisa dessa tem uma ferramenta e um método para você fazer isso. São os cursos que nós temos no nosso website, acelerexport.com. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, agora é o momento. Dá teu joinha agora, tá? E distribui, compartilha. Faça seus comentários também, tá certo? Porque é importante interagir com vocês para cada vez ser melhor o nosso conteúdo. Espero que você tenha realmente gostado. Nos encontramos na próxima semana, sempre com conteúdo novo para colaborar com você. Sucesso a todos. Tudo de bom. Tchau.